A gente fala agora sobre os transformadores em Três Lagoas, porque nos últimos dias nós recebemos aqui imagens de transformadores pegando fogo, gente, em bairros da cidade. E os vídeos chamam a atenção porque ocorrem endereços diferentes durante a noite. A reportagem é do Israel Espíndola. O vídeo mostra um transformador de energia pegando fogo. As imagens foram feitas por moradores e impressionam. O transformador fica no poste de energia elétrica e sua principal função é baixar ou elevar a tensão da eletricidade. Com aquecimento e por ser movido a óleo, rapidamente ele se incendeia. Este caso aconteceu na rua Jamil Jorge Salomão, no bairro Santos Dumont. Segundo os moradores, era por volta das 18 horas e 30 minutos quando começou o fogo no transformador. E com isso, o fornecimento de energia ficou suspenso por três horas. Com esse calorão, ficar sem energia elétrica foi difícil, não é mesmo a parecida? É mesmo, né? Porque não tem como... Como é que você vai ligar um ventilador sem energia? Como é que você vai ligar uma televisão, um ar-condicionado sem energia? Não liga. Não tem como, não é? Verdade? Fiquei sentado aqui fora até voltar. Na mesma semana, este outro vídeo mostra outro transformador pegando fogo, na rua Caetano Brusque com Angelina da Rosa Dias. Desta vez, no bairro Jardim dos Ipês. E mais uma vez, o transformador pegou fogo à noite e moradores ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Aí o jeito é voltar à moda antiga e ficar com a luz de vela. Na rua Jamil Jorge Salomão, os moradores ficaram sem o abastecimento de energia por três horas consecutivas e no escuro. Foi um transtorno, sim. Ficamos no escuro e usamos vela, né? Altas temperaturas e a sobrecarga na rede são um dos motivos que fazem o transformador pegar fogo. E a concessionária orienta para que as pessoas não tentem apagar esse incêndio e acione o corpo de bombeiros e a própria concessionária de energia. E com essa nova onda de calor e com mais equipamentos ligados, é bem provável que a rede de energia fique sobrecarregada. A orientação é para que as pessoas se afastem do local para evitar acidentes mais graves. E informe a concessionária de energia o mais breve, como explica a gerente da concessionária de energia em Três Lagoas. Nos dias mais quentes, é natural o aumento da utilização dos eletrodomésticos, como o ventilador, o ar-condicionado e até mesmo a geladeira, que consome mais energia devido à alta temperatura. Por isso, eu reforço a importância de manter atualizado junto à Electro a lista dos equipamentos que vocês possuem em sua residência. Assim, nós podemos dimensionar a nossa rede. A nossa rede, ela é preparada, mas sempre que existe uma alteração excessiva desses equipamentos, dessas cargas, pode provocar a sobrecarga. O que acontece também com as ligações clandestinas e irregulares, que além de provocar a sobrecarga e a falta da energia, pode causar acidentes. E sempre que vocês se depararem com algum cabo partido ou algum equipamento danificado, mantenha-se à distância de segurança e nos informe através dos nossos canais de atendimento. E caso você veja um transformador pegando fogo, ligue o quanto antes para a concessionária no telefone 0800 701 0103.